Felizários com o Pantanal Cap, o Luiz Agostinho do Espírito Santo do bairro Novos Estados em Campo Grande acreditou na sorte e ganhou o prêmio em valor de 5.500 reais Estava assistindo rapaz, e não tinha marcado 10, aí me confundi quando eu falei Mas eu vou acertar aqui, quando eu vi saiu Desde o primeiro sorteio eu comprei o Pantanal Cap Vou continuar comprando Tá certo, esse é o Pantanal Cap, sorte e alegria sempre Pantanal Cap, deixa a sorte escolher você! Toda a tradição do autêntico Churrasco Gaúcho Você encontra aqui na Churrascaria Rio Grande do Sul Aberto todos os dias Temos serviços de disque...